Essas são imagens exclusivas que mostram o advogado e o primo chegando ao apartamento no bairro do Campo Belo, na zona sul de São Paulo, depois de provocar um grave acidente na Avenida dos Bandeirantes. Arthur Falcão Esfoja, de 33 anos, e o primo, Alex Esfoja Rigon, de 35, andam calmamente até a portaria do prédio. Eles fugiram do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Nesta outra imagem exclusiva, os dois aparecem no hall de entrada do condomínio, entrando no elevador. Eles descem até o subsolo, depois retornam e sobem até o apartamento. O final dessa história terminou com a prisão dos dois, com a chegada da polícia. Arthur e Alex saíram neste carro branco do advogado, escoltado pela viatura da polícia civil. A nossa equipe acompanhou a chegada deles no distrito policial. Os dois são acusados de causar um grave acidente que terminou com a morte do comissário internacional de voo, Alexandre Stoyan, de 43 anos. De acordo com a polícia civil, o carro do comissário de bordo foi atingido em cheio, logo ali atrás, pelo Jetta, dirigido pelo advogado que estava em alta velocidade. Depois rodou, bateu aqui no guarde-reio e foi parar no meio da avenida dos Bandeirantes e começou a pegar fogo. A esposa da vítima conseguiu sair pela janela. Mas Alexandre Stoyan, que seguia para o trabalho, ficou desacordado. E ele morreu carbonizado. O carro do comissário de bordo da Gol ficou assim, completamente destruído. Não sobrou quase nada. No local do crime, testemunhas contam o desespero da esposa para tentar salvar Alexandre, que morreu carbonizado. Mas o desespero da mulher era grande. Ela ficou um bom tempo gritando ali para tentar salvar o marido dela, mas não teve como. Parece que a perna dele estava presa no carro. Arthur Esfoja é advogado. Ele e o primo Alex saíram de uma casa de shows na Zona Oeste de São Paulo. A polícia investiga se os dois estavam disputando um racha com um outro carro.